Chegou uma pergunta pra gente aqui e ela veio por vídeo. A gente tem o vídeo aqui, pessoal? Então vamos ver o que que é. Doutor Afonso, bom dia. Eu gostaria que o senhor tivesse uma dúvida pra mim. Eu posso continuar trabalhando após me aposentar por invalidez? Muito obrigado. Olha aí, a pessoa quer continuar trabalhando aposentada por invalidez. Só que a pergunta por si só já responde, né? Se eu estou inválido, eu estou inválido pro trabalho, eu não posso continuar trabalhando. Então aí eu tô entrando num problema gravíssimo, tipo o do marido da Gansaroli. É, mas... É mais ou menos amigo da Gansaroli. Mas vamos jogar pra mestre a resposta, porque o fato dele estar afastado por invalidez não encerra o contrato, né? Só suspende, certo? É, então, na verdade o que acontece? O benefício da aposentadoria por invalidez, ele é justamente concedido em razão dessa incapacidade para o trabalho. Então não faria qualquer sentido ele exercer qualquer atividade profissional remunerada e continuar percebendo o benefício previdenciário, né? A gente tem que ter em mente que os benefícios previdenciários, eles são justamente para substituir a renda. Seja em caso de uma invalidez, uma doença, o auxílio maternidade. Então, às vezes, os trabalhadores, os segurados não têm em mente essa substituição da renda, né? Então, se esse aposentado é por invalidez. Então, a invalidez é a justificativa do benefício. Se cessa essa invalidez, cessou essa incapacidade, ele deve, e se ele pode voltar a trabalhar, aí sim, é cancelado o benefício pelo próprio INSS. Então, ou é um ou é outro, né? Ou é um ou é outro, né? Não pode acumular essa renda. Mas o que acontece é que a pessoa está aposentada e quer trabalhar. Não, mas daí ela está aposentada e quer ser Uber. Exatamente. Era nesse ponto até que eu ia chegar. Infelizmente, a gente se depara todos os dias... Isso deve acontecer, né? Com muita frequência. Muita frequência, exatamente, muita frequência. E aí, a gente tem outros desdobramentos, né? Porque passa a exercer irregularmente a atividade ou passa a receber um benefício de maneira irregular. Então, são incompatíveis aí as duas situações, ou trabalho ou benefício. Agora, olha só uma pergunta que o pessoal do chat está fazendo aqui, muito interessante. Mas ele pode ser penalizado por isso, se for descoberto? Tipo, perder a aposentadoria? A aposentadoria, ela será acessada automaticamente se for comunicado regularmente esse exercício da atividade profissional. E como é que faz isso? É uma denúncia? Agora, vamos... Tira foto, vídeo, filma, é o quê? Olha, eu vou trazer um exemplo para esclarecer, né? Há casos em que a pessoa está aposentada, ou seja, está percebendo o benefício previdenciário e passa a exercer uma atividade informalmente. Em algum momento, essas informações se encontram, né? Eu tive um caso até recente no escritório de um trabalhador que se viu nessa situação. Veja bem, ele foi exigir um vínculo na Justiça do Trabalho, sendo que nesse período ele estava percebendo benefício. Um tiro no pé. Um tiro no pé. Mas eles fazem muito isso, né? Quando está recebendo seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Aí não tem o registro da carteira, aí não conta para o advogado. E aí a gente chega lá na hora e tem aquela cara de paz. Exatamente. E aí o desdobramento é o próprio juízo vai oficiar os órgãos competentes e vai fazer apuração, porque é um crime. É um crime federal. É um crime federal. Ele tem que devolver, né? É um espelionato. Exatamente. E aí tem a questão da devolução aos cofres públicos dessa quantia e a responsabilização criminal realmente, né? Então, até que ponto vale a pena querer burlar da lei? Agora, por exemplo, eu estou aposentado por invalidez, mas eu estou na minha casa, eu faço geladinho. Por exemplo, aqueles negocinhos lá, você faz o suco de uva, coloca o leite condensado, compra o saquinho, põe e fica ali vendendo geladinho na porta da sua casa. Aí dá para dizer que isso é uma... Aí a gente tem que, talvez... Depende, ele está inválido porque ele tem um problema na mão, não dá para fazer geladinho. Eu acho que tem que haver coerência. Não, e também tem a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Até que ponto isso é uma atividade profissional, né? E qual é o tipo da incapacidade que ela pode ser parcial, né? Ah, ele tem uma incapacidade parcial porque lá no trabalho, sei lá, ele era jogador de futebol e aí ele ficou aposentado por invalidez, não pode ser mais jogador de futebol, mas ele consegue fazer outra coisa, não tem isso? Ou você tem que remanejar? Aí também acho que tem que remanejar o funcionário, talvez não aposentaria, né? Não, sim. Quando tem essa questão de ser uma incapacidade parcial, por exemplo, e o trabalhador pode ser direcionado para uma outra atividade na empresa. Então, ele poderá se voltar a trabalhar, certo? E como que fica a questão do benefício? O benefício, ele pode ou cessar imediatamente, né? Nós temos lá os requisitos no artigo da lei dos benefícios, ou a depender dessa capacidade, da evolução, da melhora, ela ir reduzindo gradativamente até que alcance a recuperação total e aí sim cessa definitivamente o benefício. É, então, acho que está esclarecido, né? É, a resposta está esclarecida, mas eu vejo que é um buraco aí que as pessoas se enroscam bastante nisso, né? E eu acho legal para você que está em casa, né? Levar o conhecimento das pessoas isso, porque as pessoas acham que tudo bem. Ah, eu estou aposentado por invalidez e tal, mas o Uber dá para eu fazer e, tipo, não dá para fazer. Não pode, você já está recebendo. Você está um geladinho, talvez é uma coisa que você faz na sua casa. Uma vez ou outra. Mas você está tendo uma remuneraçãozinha ali, né? Você está ganhando. E isso a gente fala em relação à aposentadoria, mas se aplica como a Eduarda mencionou, ao seguro-desemprego. Nós tivemos aí agora a pandemia, o pessoal recebendo auxílio emergencial, omitindo informações aí nos cadastros, no sistema, obtendo o benefício e trabalhando informalmente, digamos. Está cometendo o crime, né? Tem gente aqui no chat falando, você viu o caso da MEI, que precisa ter cuidado, porque tem muito aposentado por invalidez que acha que pode ser MEI. É isso que você está explicando. É, tem que ter muito cuidado. Não pode ser MEI, não pode ser Uber, não pode ser nada. E aí quando chega diante de um problema mais grave, por exemplo, como a questão criminal, né? Quando ele vai ser investigado e vai responder e pode ser denunciado por esse crime, acha que pode chegar e dizer simplesmente, ah, mas eu não sabia, né? Até que ponto não sabia, né? É, ninguém pode declarar que desconhece a legislação, né? Exatamente. Então, para você que mandou a pergunta, que legal, acho que a gente conseguiu esclarecer, mas se sobrou dúvidas, se você está com esse problema aí, às vezes procura um advogado para poder te ajudar, tá bom? Mas não vai fazer coisa errada, não. Não vai sair por aí fazendo arte. O ideal é que ninguém queira obter vantagem indevida. Exatamente, está certíssimo.